A última pergunta é para a gente voltar para a música recente de Quando a Era de Aquário Chegar e a gente falar um pouco do retrocesso que você falou há pouco para nós. Um dos retrocessos, Martinho, é sem dúvida a invasão aos terreiros, os ataques às religiões de matriz africanas. Você cantou Umbanda, você cantou os Batuques, Exu, Pombagira, Caboclos e essa mensagem, nessa música, diz que messiânicos, muçulmanos, cristãos e kardecistas, juntos com os fiéis do candomblé, se abracem. Você não acha que é urgente que essas religiões abracem agora esses seguidores dessas religiões que estão sendo tão atacados? É, as religiões mais agredidas são as de matriz africana, de origem africana, Umbanda, do candomblé, os terreiros ainda são atacados, agredidos e tal. Isso ainda acontece, lamentavelmente. E eu atuei nesse campo, por exemplo, quando eu gravei as primeiras músicas de Umbanda e candomblé, no disco, eu gravei aquela festa de Umbanda, o sino da igrejinha faz Belém bem branco, de meia-noite o galo já cantou, seu tranca-rua que é dono da gira, oi, corre, gira, que é o gol, mandou. Eu gravei isso como um registro, porque eu gosto de fazer o meu disco e ele tem uma coisa da memória, uma coisa do registro, uma informação, uma coisa informativa, sempre tem nos discos. O Mauro sabe bem disso aí. Mas virou um grande sucesso. Eu não queria cantar isso, porque existe um certo respeito, isso é uma coisa da religião, né? Então, mas não teve jeito. Virou um grande sucesso e eu tive que cantar até hoje. E canto com prazer. Maravilha. Exatamente, eu fiz, eu criei uma, que é, eu fiz uma nova que chama-se Umbanda Nossa. Sou carioca com uma bossa nova, partido alto é o meu de camba. Sou a Umbanda, venho de Aruanda, eu, meu batuque, aqui virou samba. Cá que anda é Iemanjá, é Janaína e também a Iocá. São Benedito é um preto velho que transmite as ordens do Pai Uxalá. São Benedito é um preto velho que transmite as ordens do Pai Uxalá. São Benedito é um preto velho que transmite as ordens do Pai Uxalá. É isso. É isso, maravilhoso. Parabéns. Obrigado.